Lateral Kevson rompe o ligamento do joelho esquerdo e terá que passar por cirurgia no Santos Futebol Clube O vídeo de hoje é sobre a lesão do lateral esquerdo na partida diante da equipe do Guarani Eu sou o Diego Tenor e este é o seu canal Santos Eterna Paixão, o canal que fala do nosso peixão Sem mais delongas, antes de mais nada, quem não é inscrito no canal se inscreva, ative o sininho Para que você possa receber as notificações primeiro que todo mundo E se você já é inscrito, deixa o seu like, compartilha com os amigos, nos grupos, nas suas redes sociais Para que esse conteúdo possa estar chegando a muito mais Santista Sem mais delongas, infelizmente Kevson rompeu o ligamento do joelho esquerdo E eu vou ler para vocês a nota oficial do Santos que postou no site oficial do clube que diz o seguinte Que o lateral esquerdo Kevson sofreu uma entorce no joelho esquerdo na partida contra o Guarani Neste domingo, dia 4, isso foi quando foi publicado a nota Na Vila Belmiro, passou por avaliação clínica e foi encaminhado para exames de imagem Que acabaram por constatar então a ruptura do ligamento cruzado anterior e também lesão no menisco Kevson então terá que passar para o procedimento cirúrgico e na sequência iniciará o processo de reabilitação no CEPRAF do Santos Vamos falar um pouquinho de Kevson, gente Kevson ele subiu da base do ano passado Fez parte daquele elenco tenebroso Que acabou culminando com o rebaixamento Hoje de manhã eu estava assistindo o resenha e o Noronha acabou falando que se a gente já passou raiva com o Kevson Que é bom jogador, mas ainda é muita foita em algumas jogadas Agora com a lesão dele, se o Santos talvez não recuperar o Jorge e não quiser reintegrar o Dodô Vai ter que subir alguém da base Esse alguém pode ser o Souza, que é muito bom jogador Mas tem 17 anos, ou seja, é mais inexperiente ainda E sendo assim, o que pode acontecer? E aí nós podemos passar mais raiva ainda Então, Fábio Carilli e também com a sua comissão técnica e diretoria vão ter que pensar muito bem quem será o substituto Uma coisa é fato Nós podemos ficar com improvisação Não dá para pôr o Reiner, como eu já ouvi hoje, na lateral da esquerda Não dá Esquerda é esquerda, direita é direita O titular da esquerda, até o momento, Felipe Jonathan Que vem fazendo um bom campeonato paulista até o momento Tendo um bom desempenho Com vários cruzamentos e passos para gol E o substituto dele, sim, no primeiro momento é Kevson Já que Jorge está se recuperando de lesão E Dodô está afastado Que por sinal, lá no resenha falou hoje Que ele também se machucou Então, de fato, o Santos não vai reintegrá-lo Não vai poder contar com o Jorge E Fábio Carilli já tem a sua primeira dor de cabeça Para a temporada 2024 Queira Deus que o nosso menino retorne o quanto antes Melhoras ao Kevson E o Santos Vamos contratar a Santos Ainda faltam algumas carências no elenco Mas o Santos está muito melhor do que a temporada 2023 E é isso, gente O vídeo de hoje é sobre a lesão do Kevson Só lembrando, se você não é inscrito no canal Se inscreva E se já for inscrito, deixa o seu like Que é muito importante para nós Grande abraço Fique aí com Deus Até o próximo vídeo Fui!